No período frio e seco, muitas pessoas acreditam que não é preciso tomar os devidos cuidados com a exposição aos raios solares. Mas não é assim. À tarde mesmo, estamos com temperaturas bem elevadas e agora a tendência é que a umidade relativa do ar caia. Por isso, é preciso cuidado com a hidratação do corpo. A vendedora Carla Wilma tem todo um cuidado com a pele, já que na família tem histórico de câncer de pele. Com essa preocupação, já mais ou menos 15 anos atrás, o uso do protetor solar, também passar para minhas filhas essa importância. E os cuidados básicos, de estar utilizando a roupa com esse sol, uma roupa mais apropriada, evitando o sol no horário de risco. O especialista alerta a população para os cuidados com a pele nesse período seco, em que durante o dia é quente e à noite esfria. Proteger do sol, usando um protetor solar, roupas adequadas, dependendo da situação também, usar óculos e chapéus. E também uma boa hidratação da pele. A hidratação por via oral, ingerindo água e também passando cremes hidratantes na pele. Nessa época do ano, o ressecamento da pele e as queimaduras solares são mais frequentes. Por isso, o médico pede atenção para as pessoas com qualquer sinal diferente na pele. O principal sintoma nessa época agora, muitas vezes, é a descamação, coceira, porque a pele como fica muito ressecada, as pessoas queixam de coceira, algum ardor também na pele, principalmente se expor ao sol. E na presença de alguma ferida persistente por mais de 30, 60 dias, deve procurar um médico, porque tem o risco de ser um câncer de pele também. E Carla aprendeu bem e não descuida da pele em nenhum momento. Afinal, ela lida diariamente com produtos de beleza. Ou seja, a pele tem que estar impecável. Via necessidade também que as clientes procuram usar base com protetor, usar mais produtos que tem essa proteção solar, o batom. Então, hoje tudo já vem com essa proteção, já visando esse campo aí da beleza. Beleza, né?